É MN 40 graus. Olha o homem, ele sofreu uma tentativa de homicídio, ele foi socorrido pela polícia militar. Estava realizando ondas ostensivas através do motopatrulhamento no momento do ocorrido. O caso aconteceu no bairro Murilo Rezende, zona sul de Teresina. Aqui o Sondione tem uns detalhes aqui na tela da grandona. A nossa equipe veio até o HUT, o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina. Para cá, um homem identificado como Marcos Jean foi trazido em estado grave. Marcos Jean foi atingido por pedaços de madeiras e também pedradas, principalmente na cabeça. Foi trazido às pressas para o HUT. O acusado, identificado como rato, foi preso na noite desta terça-feira. Circulando pelas ruas do bairro Murilo Rezende. Rato é um indivíduo de alta periculosidade. Estava desafiando as autoridades no momento em que foi preso. Já a vítima, Marcos Jean, se encontra agora, nesse momento, na sala de cirurgia. A polícia militar falou com a nossa equipe a respeito dessa prisão. O rato hoje, no final do dia, pegou uma pedra, um pau e simplesmente tacou nessa vítima, que se encontra no HUT em estado grave. Marcos Jean. Marcos Jean. Marcos Jean. Entramos ele na Avenida de Boa, caminhando. Estava armado? Nada aconteceu. Não. Ele estava armado? Estava desarmado. No momento, ele usou... No momento da prisão, ele estava desarmado. Desarmado. Agora, para cometer essa tentativa de homicídio, ele usou pedaços de madeira e também... E pedras. E pedras. Isso. A vítima, o Marcos Jean, se encontra agora em estado grave. Sim, ele se encontra em grave. Segundo a informação, ele vai fazer cirurgia num olho. Possivelmente, vai perder um olho. E também na região da cabeça, ali por trás, a parte traseira da cabeça, que ele acertou uma pedra bastante grande, entendeu? Inclusive, parece que ele está em coma. Ou seja, ele sofreu um traumatismo crâniano. Com certeza. Segundo informações da filha dele, disse que ele sofreu traumatismo crâniano. E a polícia militar continua fazendo rondas para evitar crimes como esse? Isso. Como eu frisei no início, a determinação do nosso comandante Coronel Moreira é que a gente faça bastante rondas na nossa região correspondente ao 1º Batalhão. E o que a gente faz diariamente. Inclusive, tem 7 viaturas 24 horas para tentar coibir esse tipo de coisa e à noite ter o motopatrulhamento. O motopatrulhamento funciona exatamente por isso. Porque a facilidade de chegar nos bairros mais distantes, o Beco, o Viela, e acaba descobrindo tanta coisa na madrugada aqui da nossa capital. Parabéns ao motopatrulhamento, aos policiais que estão sempre na rua. E graças à PM que socorreu essa vítima na Zona Sul, porque sofreu uma tentativa de homicídio aí por pouco, esse rapaz não morreu. Graças à polícia. Polícia militar do estado do Piauí. Gente, é...